Dos cursos de graduação ofertados, em seis, há vagas que não foram preenchidas e, por isso, um processo seletivo para o complemento da lista de espera foi aberto. Até as 18 horas do dia 31 de agosto, a inscrição, pelo site da utfpr.edu.br, clica no banner da segunda edição de complementação de lista de espera e acessa a plataforma online. São seis cursos de graduação com vagas remanescentes. Nós temos vagas nos cursos de engenharia elétrica, mecânica, química, letras, manutenção industrial e agronomia. Os interessados podem concorrer a uma vaga com notas das cinco últimas edições do Enem. Então, quem fez o Enem de 2017, 18, 19, 20 ou 21, pode concorrer a uma vaga com essa nota, também com o histórico escolar e é possível escolher uma primeira e uma segunda opção de curso. É importante que o candidato à vaga fique atento à documentação exigida. Lá na página do TFPR tem toda a documentação necessária, o cronograma com as datas. Então, é importante que eles leiam também o edital 51 barra 2022, com todas as informações de como proceder.